Música Bom, estamos com o Jorge Lemos, escritor, historiador e jornalista que está lançando o seu livro Vento que Leva, Venturas e Desventuras do Tonhão da Fonseca Jorge, fala um pouco sobre a tua experiência em princípio, depois a gente entra no livro sobre a sua experiência de jornalista e escritor, por onde você já passou aí trabalhando? É, nossas andanças começaram exatamente em 1945, lá em BH, Belo Horizonte E busquei São Paulo por volta de 1946, 1947, onde tive a felicidade de passar pelos grandes jornais de São Paulo e do Brasil Realmente foi uma experiência agradabilíssima porque tive a oportunidade de conhecer, na época das autoridades de presidentes das repúblicas dos presidentes das repúblicas que passaram a autoridades, a pessoas e a oportunidade de conhecer praticamente o mundo Passei pelo Correio Polistano, Diários Associados, Diários da Noite, Diários de São Paulo O Mundo Ilustrado foi um dos elementos que participou praticamente do início da televisão em São Paulo no Departamento de Rádio e Televisão pela Rádio Nacional de São Paulo Departamento de Rádio, de Jornalismo Enfim, foi uma escola magistral que me deu a oportunidade de conhecer muitas e muitas pessoas importantes E esse seu livro, ele fala do que? Qual é o tema principal dele? Eu acho que eu começaria pelo começo Ele foi criado a partir de um texto que li quando estudava o espanhol de José Hernández um argentino jornalista que escreveu a obra-prima da literatura crioula que foi Martim Fierro que era um negro da estância inclusive abro o livro com ele porque foi ele que me inspirou em 1946 Esse livro levou praticamente 50 anos de trabalho Quem é Tonhão da Fonseca? É um filho de um oficial da Guarda Imperial e uma negra escrava O primeiro casamento realizado no Rio de Janeiro de papel passado E a história se desenvolve em cima de um anti-herói analfabeto mas de uma capacidade tremenda Onde entra o aspecto social, humano o problema dos negros Ampaçã, tudo de leve Mas a vastidão deste homem me leva desde o período que antecede a guerra do Paraguai até os idos de 1946, 1947 acompanhando a história e ele participa sem ter consciência Diria até que é um anti-herói sob o ponto de vista da criação de tantos mitos na literatura mundial E onde a gente pode encontrar esse livro aqui na região, Jorge? Através das livrarias, cultura em todo o Brasil há pedido É só fazer encomenda que eles mandam levar em casa até E aqui na região, Jundiaí no shopping e na banca de Ornaldo Marcos E na livraria que é a antiga cultura de vinhedo E a aceitação tem sido muito boa favorável A crítica especialmente E ele já se encontra praticamente no mundo inteiro onde tenho todos os amigos e eu os encaminhei exemplares desse livro foram encaminhados a amigos praticamente do mundo inteiro Então eu espero uma recompensa muito grande não sob o ponto de vista financeiro mas cultural porque Antonhão é um figuraço e é uma trilogia, gente este é apenas o primeiro a época que eu acho aqui e o primeiro e do novo eu acho que eu acho que eu acho que eu acho